Quando o tempo enfim chegar e tudo se concretizar Verá então que tudo é possível que crer Quantas noites em claro passou e quantas lágrimas derramou Mas Deus que não dorme tudo vê Saiba que Deus, Ele não te esqueceu Saiba que Deus, Ele vai te surpreender As orações que fiz não foram em vão Não deixe a fé desvanecer O mais difícil que possa ser Pois Deus no controle de tudo está E quando o sol enfim nascer Um novo tempo você vai viver E tudo que te prometeu cumprirá Saiba que Deus, Ele não te esqueceu Saiba que Deus, Ele vai te surpreender As orações que fiz não foram em vão Não, 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 não Saiba que Deus, Ele não te esqueceu Saiba que Deus, Ele não te esqueceu Saiba que Deus, Ele vai te surpreender As orações que fiz não foram em vão Não, 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 não Saiba que Deus, Ele vai te surpreender As orações que fiz não foram em vão As orações que fiz não foram em vão Não, 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 não Saiba que Deus, Ele vai te surpreender